O bairro Pirineu, em Vazagrande, vem passando por completa transformação e aos poucos vem surgindo modernos condomínios. Mas a população cobra providências por parte da municipalidade para solucionar alguns problemas. Conversamos com alguns moradores que utilizam esse espaço aqui, reclamaram bastante da falta de segurança pública e do transporte público também. Sim, eu cheguei aqui, era duas horas da tarde e até agora nada de ônibus. Ele passou para lá três, mas até agora não veio de volta. Não veio ônibus aqui? Não, e eu preciso desse serviço, né? Então eu fico aqui esperando. É perigoso um matagal desse aqui, Deus o livre. Pedro, você também está aqui precisando do transporte público e até agora nada? Até agora nada, demora demais o ônibus, ônibus precário, sem ar-condicionado. E fica difícil para nós, né? Aqui os moradores moram aqui, já faz um ano. E o que acontece é isso aí, todos os dias aqui para nós pegarmos o ônibus. E no feriado o senhor pegou o ônibus também? No feriado eu só vou de Uber, só. Porque o ônibus aqui demora demais, não tem horário. Com imagens de Laércio Sílvio, eu, Daniel Costa, para o Cidade em Movimento. E no feriado o ônibus, eu, Daniel Costa, para o Cidade em Movimento.